Fala pessoal, beleza? Estou gravando aqui outro vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo não esqueça, já inscreva-se no canal e compartilhe todos os seus amiguinhos. Não esqueça que o objetivo deste ano é chegar em 5 mil inscritos. Quem sabe eu consigo chegar em 5 mil inscritos e... Será que eu pinto a barba de azul? O pessoal está falando aí de pintar a barba de azul, mas vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, quem sabe, né? O que acontece? Se você quer ajudar um pouquinho mais, você pode ser membro aqui no canal. Com apenas R$1,99 por mês, você pode ajudar a ter vídeos exclusivos, acessar os vídeos antes, ter live, enfim. Então tem todos os benefícios certinho, bonitinho, só que no primeiro link aqui, seja membro, que você vai, tenho certeza que você vai curtir muito. E também tem a banda Fighter, que acabou de lançar uma nova música chamada Máscaras, que eu também super recomendo, tá na descrição aqui do vídeo também, na passada lá, clica no link que você vai apreciar essa música maravilhosa. Hoje eu quero falar de uma banda que eu sou muito fã, infelizmente eles lançaram apenas dois álbuns, infelizmente, mas ainda tem apenas um álbum, que é o segundo álbum, é uma banda que já finalizou, já acabou, não existe mais. E ela tem a participação especial do querido André Matos. Eu estou falando da banda Eyes of Shiva, tá aqui pra vocês, esse aqui é o segundo álbum da banda, o Deep, tá? Tá aqui, excelentíssimo álbum. O vocalista, que também chama André, o André Ferrari, é um excelentíssimo vocalista, o cara canta absurdamente lindo, tá? É claro que a música que fez sucesso, a música que estourou aqui, foi a música número 2, é Kami Sama, que fala um pouquinho sobre o Zico, né? Sobre toda a sua relação entre Brasil e Japão, essas coisas, né? O eterno jogador de futebol, o Zico. Só que, cara, apesar de gostar muito dessa música que tem a participação do André Matos, Eu acho que eu tenho que confessar que eu gosto mais da número 3, a Profferny Minds, certo? Que você consegue visualizar, você consegue ouvir melhor a potência vocal que o André Ferrari, vocalista da banda, tem. A banda já finalizou, como eu já falei pra vocês, olha só que material bonito, é bem profundo. Bem profundo, deixa eu só virar aqui, a parte do CD, olha lá, o mais interessante, né? Que é tudo azul praticamente mesmo, certo? E tá aqui, ó, Deep. Então você abre o encarte nesta maneira aqui, olha lá, tem toda a questão do encarte, bonitinho. Aqui as letras, certo? Com tons e sobretons, aqui, ó. André Ferrari, Renato Mendes, Ricardo Gil, Rodrigo Pinheiro e Ricardo Longhi, tá bom? Tá aqui pra vocês a banda, certo? Eu sei que eles têm outros projetos, acabaram fazendo outros projetos, certo? Mas eu tenho certeza que essa banda aqui, a Eyes of Shiva, vai deixar muitíssima saudade. O primeiro álbum eu não tenho, que é o que realmente tem uma Shiva, né? É um álbum amarelo, se não me engano, com uma coloração um pouco mais para o amarelo. Tem a Shiva mesmo, a deusa Shiva. Na frente, não tenho, infelizmente. Beleza, pessoal? Essa foi a minha recomendação de hoje aí. Eyes of Shiva, o álbum Deep, certo? Quer ajudar? Inscreva-se no canal, quer receber mais recomendações? Inscreva-se no canal, compartilhe para todos os seus amigos. Lembrando da meta aí de 5 mil. Olha só que legal. Azul? Azul. Ah, só um detalhe. A Shiva, que eu falo pra vocês, ela tá aqui, ó. Não sei se... Deixa eu tirar aqui o encarte. Do primeiro álbum, ela tá lá no fundo, ó. Do primeiro álbum. É essa imagem aqui, ó. Certinho? Vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado. Inscreva-se no canal, compartilhe para todos os seus amigos. 5 mil inscritos até o final do ano. Valeu. Fui. Tchau.